Finalmente, WandaVision estreou no catálogo do Disney Plus e é uma série muito boa E hoje aqui no Kriptonita nós vamos desbravar tudo o que aconteceu nos dois primeiros episódios da série As referências, o que está acontecendo na cabeça da Wanda A gente vai falar hoje aqui no Kriptonita Wanda e Visão, somos um lindo casal Essa é a nossa casa agora, temos que nos encaixar E se você está chegando agora, pegou o bonde andando, não sabe nem o que é WandaVision Lá no meu outro canal, NovinfolioZene Eu fiz um vídeo falando sobre o que a série se trata, tudo direitinho Então antes de assistir esse vídeo, assista lá que está muito legal esse vídeo Mas você que já assistiu WandaVision, já assistiu os dois primeiros episódios E ficou sem entender algumas coisas Calma que aqui eu vou dar o caminho das pedras para você A gente sabe que cada episódio se baseia em uma sitcom diferente Numa época diferente, esse primeiro episódio se foi baseado nos anos 50 A abertura do episódio é igual a abertura da série Dick Van Dyne Show de 1961 E até a roupa que eles vestem faz várias referências aos anos 50 É muito legal que a Marvel cuidou de todos os detalhes para que a série ficasse bem parecida com a sitcom Somos um casal em comum, não somos? Ah, acho que ninguém tem dúvida disso Aí você me pergunta, tá Victor, mas cadê as referências ao universo Marvel? Bom, ao longo de todos os episódios a gente vai ver várias referenciazinhas, né? Vocês já perceberam, né? No primeiro, por exemplo, quando a Wanda fala para o Visão Ah, meu marido e sua cabeça indestrutível É referência à Guerra Infinita Onde o Thanos vai lá e arranca a joia da mente Do Visão, que a cabeça não destrói de jeito nenhum Tem também aqueles pequenos comerciais que rolam na metade de cada episódio Desse primeiro episódio a gente vê uma torradeira fabricada pelas indústrias Stark, né? Que é referência, lógico, ao Tony Stark E ao míssel que a Wanda conta em Era de Ultron, se eu não me engano Que o míssel... é, Era de Ultron mesmo Que ela conta que foi o míssel das indústrias Stark Que fez os pais dela morreram, os pais dela e do Pietro Então tem essas referenciazinhas à história da vida da Wanda E logo nesse primeiro episódio já tem pequenas amostras lá De que a Wanda tá numa realidade paralela Da cabeça dela A grande cena que mostra isso é a cena do jantar Onde a Wanda prepara um jantar lá com o Visão E o chefe do Visão e a sua esposa, né? Pra agradar o chefe do Visão Pra ele ser promovido lá na empresa E ele começa a questionar ela Mas, peraí, quando é que vocês se mudaram pra cá? Como é que... sobre a vida... E ela não sabe responder o que aconteceu E o Visão também não sabe responder Ali ela já fica meio confusa Sem entender o que tá acontecendo Essa é a primeira fagulha De que algo mais está para acontecer em WandaVision Além disso, a gente tem a personagem da Agnes Que é a vizinha fofoqueira lá Que fica se intrometendo na vida deles Que não tem uma Agnes na vida E parece que ela é uma personagem nos quadrinhos também Que é a Agatha Harkness Que é uma espécie de bruxa Que nos quadrinhos Ela meio que foi a tutora da Wanda A conhecer os poderes dela Só que aqui na série a gente não sabe Se ela tá querendo o bem da Wanda Ou se ela tá querendo que a Wanda permaneça Naquele mundinho que ela criou na cabeça dela Isso só os próximos episódios de WandaVision Vão nos responder Ah, isso vai ser hilário! A abertura do segundo episódio da série E faz referência à série A Feiticeira De 1964 Essa série eu me lembro Porque meus pais assistiam muito E eu gostava de A Feiticeira Quando no primeiro episódio ela tava na década de 50 Aqui ela já tá na década de 60 A vestimenta da galera já mudou Tanto que a Wanda uma hora ela se estranha Que ela é a única que tá usando calço e tal E tem muito da magia, né? Que os dois tem que se preparar pra um concurso lá Uma espécie de evento Uma espécie de sarau no bairro deles Onde eles tem que apresentar alguma coisa Eles apresentam uma mágica lá Ela e o Visão Tem a parte do chiclete Não, a parte do chiclete é sensacional, né? Que o Visão come o chiclete E ele fica meio que bêbado, né? O chiclete deixa ele meio Lele da cuca Essa cena é muito boa Além disso, no comercialzinho desse episódio Aparece um relógio lá Com o nome de Strucker, né? E o símbolo da Hydra E é uma referência ao General Von Strucker Que prendeu a Wanda e o Pietro Em Era de Ultron Pra quem não se lembra Nesse episódio também É o primeiro episódio que aparece a Monica Rainbow Quem que é a Monica Rainbow? Ela apareceu em Capitã Marvel Pequenininha Não sei se vocês lembram Era menininha, amiga Então, é ela E o que o pessoal tá achando aqui Nas internets da vida Que ela é uma agente da SWORD Infiltrada na mente da Wanda Pra ajudá-la, né? Pra fazer o bem ali De alguma forma Aí você me pergunta O que é esse SWORD aí? Que espada é, gente? É uma divisão da SHIELD Vocês lembram da SHIELD, né? Nos filmes da Marvel, lógico E a SWORD é uma divisão Que cuida apenas dos assuntos Alienígenas pra SHIELD Nos quadrinhos Aqui no Marvel Universe Parece que ela vai cuidar Não só dos assuntos alienígenas também Mas dos assuntos de Pessoas super-humanas e tal Então tá lá pra tratar Da Wanda Que tá nessa realidade paralela E a Monica Rainbow Seria uma dessas agentes Da SWORD Infiltradas Inclusive nesse episódio Tem várias referências A SWORD, né? A gente vê também Aquele helicóptero Que tá colorido, né? Que a Wanda encontra lá no jardim Que também tem o simbolozinho Da SWORD no helicóptero E no final do episódio Onde sai do bueiro Aquele cara com uma roupa de apicultor Com o símbolo da SWORD atrás dele, né? A gente não sabe quem é aquele cara Tem muita gente achando que é o Mephisto Que é um dos maiores vilões da Marvel Nos quadrinhos Que é um demônio Capiroto Que nos quadrinhos A Wanda usa Parte do DNA dele Pra engravidar Pra ter os filhos E a gente sabe que no final Desse episódio também A Wanda engravida Ah, agora eu entendi Agora eu saquei E você pegou mais alguma referência Na série que eu não falei nesse vídeo Deixa aqui nos comentários Pra gente ir conversando Eu respondo todos E não esqueça de comentar também Se você tá gostando da série Eu tô adorando Tá muito legal E o próximo episódio O terceiro episódio Vai se passar nos anos 70 Então a gente vê que As coisas vão começar a colorir, né? Vai começar a estar colorido, né? Que a TV começou a ficar colorida E promete esse terceiro episódio Inclusive o vídeo de review Sobre o terceiro episódio Eu vou pôr aqui no Kriptonita Ainda hoje Ou mais tarde da manhã Então se inscreva no canal Ativa o sininho Pra ficar sabendo, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo aqui Um beijo na alma E até o próximo E at last That's my lifetime E at last E at last E at last E at last